Promover uma perfeita interação entre homem e meio ambiente. Com esse objetivo, o Parque do Mindu foi aberto ao público há 14 anos. O Parque do Mindu é muito importante para a cidade porque ele tem 33 hectares, ele protege uma área com mais de 80 mil árvores, espécies ameaçadas como o sol de Manaus, ele tem nascentes e tem o Igarapé do Mindu também. Então é muito importante que as pessoas conheçam o parque e ajudem a preservar o local. E a gente está tentando, a prefeitura está iniciando o processo de criação do primeiro corredor ecológico urbano, que vai ser justamente o corredor do Mindu. O símbolo é homenagem ao saúm de Manaus, que habita sua floresta, também moradia de árvores nobres amazônicas. Todos os espaços são equipados com sinalização educativa de fácil compreensão, mas a educação ambiental não se dá apenas com as placas. O projeto Domingo no Mindu é um projeto que completa o ano agora. É um projeto que faz a interação entre a natureza e o espaço que o parque oferece, fazendo com que as pessoas conheçam o parque e, ao mesmo tempo, participem de oficinas de educação ambiental, fazendo com que essas pessoas se sensibilizem. E o projeto está voltado mais para as crianças, mais para os jovens, que são os tomadores de decisão do futuro, do amanhã. E o grupo de terceira idade, que já tiveram a experiência toda do passado, e convive com as crianças no momento presente. O visitante que quiser descansar em um dos bancos dessa praça, ou debaixo do chapéu de palha, poderá também conhecer canteiros de ervas com plantas medicinais e aromáticas. No Dia Mundial do Meio Ambiente, nesta semana, o Parque do Mindu foi reinaugurado e aberto ao público totalmente reformado e ampliado. Manaus é a única cidade do Brasil que tem esse espaço. Vamos usufruir dele. Quando a população utiliza para seu lazer um espaço desse, valoriza muito o seu lazer, e reproduz para os seus filhos, através da educação ambiental, que esses macaquinhos que nós vemos pulando aqui, essa diversidade biológica da fauna e da flora, aqui existente no centro de Manaus, mostram que é possível preservar e desenvolver. As novidades incluem os portadores de necessidades físicas especiais, com a trilha da vida, uma iniciativa que promete mais atenção a essas pessoas. O início de tudo está aí. Foi dado o pontapé inicial da acessibilidade, foi pensado de alguma forma ao portador de deficiência, porém, está inadequado ainda. Mas, mesmo assim, eu estou parabenizando a iniciativa. Como prova de que o parque pretende ser ecologicamente correto em Turo, já está funcionando uma estação de tratamento da água usada na cozinha e banheiro. O parque é um local onde as pessoas têm o contato direto com a natureza, e nada melhor do que um parque, para você dar o exemplo do que se deve normalmente fazer, não só nas residências, mas em todo prédio público, em toda aglomeração de pessoas, dando o destino correto do efluente humano, que é normal. Outros países que tratam as suas águas fazem isso através de um custo muito elevado. A tecnologia que a gente apresenta é uma tecnologia amazônica, tipicamente amazonense, onde a gente trabalha sem energia elétrica, com a energia solar, trabalhamos com o declive natural do terreno e com a força natural das plantas. A estação de tratamento que a gente utiliza aqui é uma estação de tratamento ecológico de esgoto. Acho que o principal item, além do tratamento, é que a gente fizesse algo que fosse perfeitamente integrado à natureza. A questão de desinfecção, que é resolvido em outros lugares, ou com adicionamento de cloro, comumente, ou de ozônio, nós estamos fazendo através da luz solar. É uma estação, então, inovadora? É uma estação inovadora, é uma inovação amazonense manauara. Quer mais novidade? 1.200 exemplares de orquídeas amazônicas estão agora expostos no orquidário do parque. O Agnaldo de Paiva trabalha com orquídeas há 20 anos. Ele vai explicar para a gente que orquídeas são essas aqui. Bom, essa aqui é uma catleia, o dourado, variedade com color. Essa aqui que tem uma coloração mais forte no centro do ladelo, a catleia dourada, variedade tipo, né? E temos aqui a catleia tipo rosada, né? Outra é o dourado. Na realidade, nós temos com fase de 13 variedades de catleia dourada, né? Há 10 anos atrás falava assim, catleia dourada e era só é o dourado. Hoje temos variedades, inclusive tem hoje a catleia dourada, variedade com color paiva. E essas catleia dourada são daqui da região mesmo? Todas da região. São espécies que predominam, são endêmicas da Amazônia e não existe nenhum lugar do planeta, a não ser na Amazônia. Agnaldo, qual que é a importância de se ter um orquidário assim aberto à visitação pública? Eu acho que é para começar a divulgar o que é nosso, né? Evitar que nossas plantas vão embora para a Ásia, Japão, Austrália, e vão embelecer os jardins europeus e asiáticos sem ao menos termos conhecimento dessas espécies, né? Então, tendo um trabalho desse aqui, o que é que acontece? Muitas pessoas vão se interessar, pesquisadores, alunos e vão passar a dar valor no que a gente tem. Com tudo isso, você não pode deixar de passar por aqui amanhã, passear pelas trilhas preparadas por estudantes da Escola de Agricultura da Costa Rica em 1992 e, principalmente, aprender o que pode fazer para preservar ambientes naturais como este. Nós convidamos a todos os telespectadores do programa Sem Fronteiras para estarem amanhã aqui no Parque do Mindu para a edição do Domingo do Mindu. E é mais no fim da tarde, quando o sol vai se deitar. Quando chora, quando a gente roda, 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 roda pelo mundo feito um bicho cantador. E quando chega em cada ponto de parada...